Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ E aí, PTZ? O bravo na produção Tá me dizendo que sabe fazer um som? Porque foi no baile de favela Que tudo aconteceu Fui duvidar do novo inimigo Mas olha no que deu Ele me alojou o badeiro E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem 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 Foi no baile de favela Que tudo aconteceu Fui duvidar do novo inimigo Mas olha no que deu Ele me alojou o badeiro E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem 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 Foi no baile de favela Que tudo aconteceu Fui duvidar do novo inimigo Ele me alojou o badeiro E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacanagem Legenda Adriana Zanotto